Bom dia, meu nome é Danilo Monteiro e um dos aspectos mais presentes na sua fala é a questão do machismo. E a gente percebe que a sociedade exclui que a mulher deve ter uma sexualidade livre. Então, muitas coisas que a gente vê na sociedade é que a mulher, se ela for estuprada, ela merece, que o agressor não é culpado, a culpa é da mulher que estava de roupa curta, estava andando em um lugar esquisito. Então, essa mulher, muitas vezes, ela não tem liberdade para ir na delegacia e denunciar crimes sexuais. Seja a questão desde o assédio moral, um assédio sexual e por aí vai. A questão que eu faço é, existe algum avanço em relação à polícia na sensibilização de como tratar essa mulher quando ela vai relatar um caso de assédio? Danilo, a primeira questão que eu vou colocar é a seguinte. Existe uma configuração no campo da segurança pública em relação às instituições. A polícia militar, ela trabalha diretamente com o público ou com a sociedade. Alguém pratica um ato considerado ilícito na sociedade, a polícia militar vai lá e talvez vá prendê-la. Quando ele faz isso, a obrigação institucional dele é de levar a pessoa para a delegacia da polícia civil. Então, geralmente, os casos que ocorrem nos quais as mulheres ficam com receio de ir a uma delegacia para prestar uma queixa, um boletim da ocorrência, né? Contra alguém que comete o que você perguntou, ocorre exatamente na polícia civil. O polícia militar talvez ainda não tenha acesso direto a esse tipo de informação, porque a delegacia não tem nada a ver com a polícia militar. Lá é outra lógica, é outra instituição, entende? Mas só para trazer com referência para vocês, se vocês se interessarem, a lógica social, de maneira geral, se movimenta no seguinte sentido. Existe um documentário, um curta, na verdade, fantástico, de um francês, de uma francesa, não recordo o autor, o diretor, chamado Majorité Oprimée, que é maioria oprimida. É uma sociedade na qual as mulheres são a maioria, né? As mulheres dominam e os homens é a grande minoria. Mostra um caso específico de um rapaz que vai vivenciar os papéis sociais nos quais deveriam ser vivenciados pela esposa dele. A esposa que trabalha, aí ele vai deixar a criança na escola, vai andar na rua, aí ele sofre um assédio sexual. Por quatro mulheres. E ele é estuprado pelas mulheres. E vai à delegacia. Aí, quando ele vai à delegacia, que vai ser ouvido pela delegada, acontece exatamente esta cena. A delegada se postando de maneira a colocar no lugar dele. Você deixou que ela se fizesse sem isso, você estava usando um short curto. Aí, para complementar, a esposa depois chega. Amor, eu estava super atrasada, não dava para vir antes, porque eu estava com a reunião de trabalho. Olha só, né? Então, assim, a gente só consegue refletir sobre essas questões quando a gente se coloca no lugar oposto. Então, imagina se a coisa fosse inversa. As mulheres dominassem, os homens fossem os dominados. É até uma questão que eu trago muito o Foucault para explicar essas considerações. E quebra muito a concepção marxista. Por quê? Qual é a sacada do Foucault? Eu acho interessante. É que, na relação de poder, para além dessa relação de classe, dominação de classe, os dominados, em algum momento, podem também dominar. E esse é o problema. Porque quando eles dominam, eles vão exercer poder do mesmo jeito. Entendem? Por isso que eu coloco muito isso também como exemplo nas minhas aulas. Observem bem. É o homossexual que sofre preconceito, mas que exerce preconceito por uma questão estética com homossexuais que são pobres se ele for de classe média. Então, a todo momento, essas relações são microlocalizadas. Elas estão presentes em todos os lugares. Nós, a todo momento, estamos exercendo preconceito e sofrendo preconceito. Mas só que acomodado é quando você participa de uma lógica grupal. E também uma outra obra. Eu sei que vocês são de jornalismo, mas uma obra para vocês repensarem essas questões. É uma obra chamada Os Estabelecidos e os Outsiders. Nobert Elias. Onde ele faz uma observação de campo na Inglaterra, em Winston Park, que é uma cidade fictícia. E ele vai exatamente mostrar como é que um bairro de classe média consegue simbolicamente oprimir um bairro de pessoas de classe operária exatamente pelas considerações simbólicas. Os de classe média moram num bairro muito mais tempo, tem outra lógica de comportamento, tem outra forma de se comportar na sociedade, os lugares que eles frequentam são bares diferenciados. Então, isso vai naturalizar na sua cabeça a forma de exatamente perceber o que é o diferente, mas o diferente que é desigual. Entendem? Então, assim, como policial militar, não sei como é que os meninos pensam acerca disso, é difícil para vermos isso. Eu sei porque já leio coisas sobre, sabe? Mas isso acontece muito na delegacia de polícia civil, porque é eles que atuam diretamente com esses casos. Na verdade, como o capitão falou, o nosso trabalho é um trabalho preventivo. Geralmente, quando acontece algum crime, a gente vai no local, e se tiver vítima ou acusada, alguma coisa, a gente leva para a delegacia. Na verdade, a instituição em si, eu posso falar, porque eu já peguei casa de estupro na rua, nós recriminamos o estupro, porque nós viemos da sociedade, e quando tem algo desse tipo, eu penso, poderia ter sido minha esposa, poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido minha irmã. Então, nós viemos da sociedade, e o pensamento que um cidadão tem de recriminar esse tipo de atitude é o que o policial tem. Só que, claro, que nós devemos agir de forma profissional, que é justamente o capitão externou no início. Nós pegamos o acusado, pegamos a vítima, e fazemos o trabalho que está previsto. É isso que a gente fez, e quando aconteceu esse tipo de crime, foi o que eu fiz. Mas, do meu lado pessoal, eu agi de forma profissional. Mas, do meu lado pessoal, eu senti, porque eu me coloquei no local, no lugar, na verdade, no lugar daquelas pessoas. Quando o esposo chegou, quando o filho chegou, a gente se coloca também no lugar dessas pessoas.